Um convite em que eu peço, Sr. Presidente, que seja bem divulgado esse convite, onde define datas para ocorrer as reuniões em todos os bairros. Bairros dos Padeiros, Jucazinha, Palestina, Palmeiras, Caipuras, Barnabés e assim por diante. Todos os bairros, com data definida, horário, onde as pessoas, então, vão poder estar presentes, de dar suas sugestões e aí é onde a gente, então, conhece a vontade da maioria. Se todo governo que passasse por esse município tivesse tomado a atitude de consultar a população, mas consultar estava ali e considerar o que a população espera, com certeza nós estaríamos diferentes. Então, é uma atitude louvável e que a gente espera que as pessoas realmente participem. No começo, não é muito fácil participar, porque a gente não está acostumado, mas é assim que se começa. Então, parabéns. Eu parabenizo a pessoa do Sr. Paulo Silva, que está aqui presente, que, então, é o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de Anecultura e Meio Ambiente. Também quero fazer uma, não sei se é justificativa, o vereador Cássio, que eu quero parabenizar, a fala é muito boa, muito eloquente. Hoje de manhã, a secretária Soleni estava proferindo uma palestra das oito às uma, era uma das palestrantes, por ter a formação em psicologia, era uma das palestrantes e que estava lá presente naquele seminário, onde existia mais ou menos umas 250 pessoas presentes. Também eu quero fazer uma fala a respeito da importância que a gente precisa dar a essa questão da gripe. As escolas estão com as aulas suspensas até o dia 17 e as escolas particulares até o dia 10. A gente, às vezes, entende que não devíamos tomar nesse assunto, porque não faz parte da nossa competência, porém, nós somos pais, somos educadores, somos munícipes, temos que levar a sério esses procedimentos e está claro e divulgado que a propagação do vírus vai acontecer muito mais pela falta de condições de higiene do que propriamente pelo contato. O que ocorre é onde se aglomera muita gente, é impossível evitar que o contato seja um mais higiênico ou outro menos, não se sabe quem é, não tem como seletivizar. Então, é um procedimento que a gente precisa, então, estar alertando nossos colegas, nossos vizinhos, nossos conhecidos. Porque a gente pensa que as coisas sempre acontecem com os outros, não com a gente. Também quero colocar aqui, em relação ao projeto que foi apresentado na sessão extraordinária, onde o executivo apresentava para casa uma proposta de oferecer o terreno para a construção do INSS. Exatamente por ser um benefício muito grande para o município, polêmico. Nós sabemos que a política se faz assim, de convencimentos, e cada um tenta convencer da maneira que encontra argumentos para tal. Parabenizo a Anjul por ter feito, então, a consulta popular, conforme o vereador colocou, que, então, precisa de uma transparência, e a Anjul está dando essa transparência, está consultando o povo. E eu quero, então, solicitar ao povo, aos internautas, às escolas, aos professores, aos pais, que analisem, então, e que procurem, então, as pessoas que se encontram com essa baixa assinada pela cidade, e que, então, manifestem a sua vontade, de verdade. E a democracia se faz assim. Isso é que é importante. Então, parabéns, Anjul, na pessoa do Sr. Cláudio, Sr. Jorge, que estão aí, e outras pessoas que estão no grupo, encampando uma atitude de transparência. É disso que nós precisamos. Então, se for da vontade da maioria, teremos, então, lá o terreno. Naquela data, ele foi negado. Que tenha os motivos jurídicos, eles também seriam tocados juridicamente. Aqui não foi apresentado para a gente votar a questão jurídica. Foi apresentado a autorização do terreno para. Então, naquele momento, a proposição do voto apresentou-se naquela situação. Quem sabe que uma manifestação popular, de uma grande maioria do povo manifestando o que quer realmente, a casa terá uma outra posição. Então, é isso que a gente espera. E aqui, as pessoas que estão presentes, transmitam aos demais, os que acessam ali a internet, que têm grande possibilidade de conhecimento, de acesso à comunicação, divulguem, manifestem a intenção, procurem as pessoas que estão espalhadas aí pelo comércio. Outro dia, fui numa loja e a pessoa me ofereceu. Nem sabia que era Anjul que estava patrocinando aí, promovendo. Mas, então, já que estamos com essa pauta, peço às pessoas que se envolvam com isso e que aí se torne uma grande campanha. Vamos ter o nosso prédio do INSS, gente. Vamos atrás, vamos correr atrás dele. Se ele está fugindo da gente por algum motivo, vamos todo mundo. Associação da Associação da Sama consegue, todas as pessoas que têm possibilidade de divulgar uma possibilidade de melhora para a Jogitiba, corra atrás. Vamos lá. É disso que nós precisamos agora. Conseguir um prédio do INSS para a Jogitiba. Porque só quem toma o ônibus de manhã cedo e vai de bengala uma, duas, três, quatro, cinco vezes no INSS para resolver os documentos da aposentadoria, ou quem passou por um acidente para fazer perícia, é que saiba a dificuldade de sair desse município para o outro. Então, aí, agora é a chance do povo manifestar se há essa vontade. E, se houver, estamos aqui para cumprir a vontade do povo. Muito obrigada a todos.